Aham! Aham! Transformers! Quando a Buda cessa, ai! ZARODINUIS! Esti vi pijani? Ili šta ste? Ovi su pijani, brat! Uvijek! Fajte da me ubio, Abramsne, go me ubio! Jelki, pička ti materina! Jao, čripal, tijel! Brate aç O que? Quando nos filmou foi tão forte. Oh, oh, oh. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou se... Eu não vou ler omano a chave. Quem me dá da lizman, bria? O que é isso? para parar isto e da dor Tchau!